Música Fiz uma pesquisa quando eu defini pela formação de coach e a SLAC se mostrou uma escola muito elaborada, preocupada com a formação do coach, que te possibilita uma ampla criação no mercado. A SLAC é uma rica escola, super organizada, pessoal bem selecionado, bem treinado. E tem uma didática muito boa. Lembra quando eu brinco lá no PCC, eu digo para vocês o seguinte, tudo o que vocês disseram pode ser usado contra vocês? Então tudo o que vocês construírem também pode ser usado contra vocês. Sempre me surpreende, a cada encontro que eu venho aqui na SLAC, me surpreende como na qualidade do material, de som, de clima, de refeição. Toda a estrutura, mesmo o atendimento anterior, é fenomenal. Música É muito bacana quando ele transfere o conhecimento de uma forma muito parceira, de uma forma muito direta e objetiva. E o que me vi era na cabeça ao longo desses quatro dias de treinamento. E tudo o que a gente fez, que deu certo e que deu errado, também eu compartilho com vocês. Para que vocês saibam por onde ir, de repente, por onde não ir. Música Tem muita gente que acha que consegue vender coach, sem conseguir tangibilizar o resultado. Essa é a diferença de vocês hoje. Vocês possuem uma ferramenta que vai tangibilizar o teu resultado. Gostei bastante da estrutura do que eu vi, das informações que foram colocadas, da forma como eu fui atendido, que eles se dispuseram a tirar minhas dúvidas, me deixaram bastante confortável. Digamos que eu, desde a primeira formação, eu descobri que eu nasci para isso e não sabia. Música Música